Boas, malta, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Footped Extra. E desta vez temos aqui o Tiago Araújo, o craque do FIFA. Estás prontas? Prontíssimo, prontíssimo. Vamos lá ver. O knowledge de futebol é bom, de FIFA também ajuda, tem muito conhecimento. E isso vai ser crucial para o desafio de hoje, que é o adivinha, o jogador pela carreira. Por isso, vamos já para o desafio. Bora lá. Vamos lá. Siga. Vamos lá. Vamos lá, adivinhar o jogador pela carreira. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. De Jong? Já, possível. Um, de 2019. Um, de 2014, não é? Não sei se é o De Jong. Não, é, 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 De Jong, já. De Jong, quanto para ti? Um zero? Um zero, bora, bora. Anápolis, Chelsea, Jorginho. Ah, Jorginho, já estão perdendo 2-0. 2-0, bora, 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 bora. Oh, meu. Divala. Já. Divala. Divala, Divala. Fogo, estás forte, meu. Bora, bora, bora. Divala, é, é. Correu com o Mourinho, pá. 3-0. 3-0. Sané, não, não, não. Ui. Ok, vamos lá ver se não for o Sané vai perder o ponto. Já sei quem é que é. Podes dizer? Posso, é o Neuer. É o Neuer? Ah, pois, e a 2002? Não, não, agora é a época. 3-1, ganhou para o primeiro ponto. Bora. Chelsea. Ui, Vitesse. O que foi para o Vitesse? Isto tem que ser? Dali, olha, não estou a ver. Broga. Não chegava lá. Não chegava lá. Ah, se penses, Sérgio Ramos. Ui, já, já, e a começa no Sevilha, acaba no Sevilha, tem Real Madrid. Sérgio Ramos, mais um ponto aqui para o TIA. 4-1. Bora, 4-1. Isto é difícil. Não conheço nenhum locomotivo, Nápoles. Que bem, isto está de ser um defesa ou um lateral, não, não? Panoff. Ai, é que vazio. Não chegava lá. Almeiria, Atlético, Arsenal, Atlético, maior que Almeiria, Atlético, Arsenal. Não sei. Parte e fogo também não chegava lá. O parte, pois é. Chaca. Maravil, primeiro, 4-2. Este foi bem roubadinho. Já, também vou para a fila lá pela Basileia. Chaca. É... Ui, 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 Ui... Sinal, 2020. É pá, eu vou arriscar. Kiwi? Kiwi? Não, ai, quem é que era? Gabriel, nem chegava lá. Pronto, eu tenho 5-2. 5-2. Precisava de ir arriscar, meu. Ah, William. William, William. Pois, pois. Chelsea. Chelsea, 40 anos e agora está no Fulham. Sim, sim. Não, agora tem que ser mesmo. 6-2. 6-2, bora, bora. PSG, Juventus, Bayern. Coman. Ya, formando o PSG, Coman. Ya, ya, esta é sem dúvida. Sempre campeão, né? Deve ser. Ya, ya, não, tem que ser, tem que ser. Tem que ser, tem que ser. Sete-2. Real Dortmund, Inter... Real Dortmund, Inter PSG. Hakimi? Não? É, é o Hakimi. Hakimi, bora, 7-3. Boa, boa se acaba. Lindelof. Ya, é Lindelof. Eu acho que é o Lindelof. Eu acho que é o Lindelof. Só pode, é o único duro em Fica. Acho que é, acho que é um clube da Suécia. Ya. De 8-3. 8-3, ya. Messi. Foi o primeiro. Acho que foi o primeiro. Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. 9-2, bora, bora, bora. Está, Lionel. Próximo. Atalanta, Juventus, Atalanta. Kluzevski? Hum, ele esteve na Atalanta. Ai, não. 10-3, Romero. Por causa, eu estava a pensar no Romero. Ai, bem. Esta é gritante. Como é que eu não estou a chegar lá? Ah, como é que ele se chama? O Ferran Torres. Está a precisar de uma grande época. PSG Inter. Ok. PSG Inter. Ah, é, bro. Dá-me frizz. Dá-me frizz. Dá-me frizz. Fui, essa foi no último segundo. Era holandês? Girona Atlético. Ih, esteve no meu bora, não, futebol. Ai, é bem. Eu não quero arriscar. Não é o americano? Não. Epá, não faço ideia. Recalmei. Nem chegava lá. Não chegava lá. Milen PSG. Milen PSG. Dona Ruma. Já. Dona Ruma. 10-5 tem que ser, não é que nem tem outro. Nem tem outro. Está lá. O... O... O Bernat. Oh, o Bernat em espanhol. Já, mesmo, mesmo. Mal joga, mas está lá. 11-5. Ai, é bem. Aí está o Bernat. Sempre lesionado. Isaac. Olha, boa. Do Real Sociedade para o Newcastle. Já, já, já. Só fui mesmo pela última. Eu acho que é ele. Não, não. É, tem que ser o Isaac. Nem sabia que ele tinha estado no Dortmund. 12-5. United. Ai, é bem. United. Sevilha. United. Oh, meu Deus. É francês, mas não é Martial. É Martial. Pois é, esteve no Sevilha. O quê? Ai, é bem. Espera, este é um inglês, meu. Tome, temi. Oh, pá. Passou, lá. Passou, passou, passou. Aí, eu temi a Bréia, mano. Fogo. Aston Villa. Barça. Everton. Aston Villa. Roma. Lucadinha. E é o Barcelona. Pois é, pois é. Ajax. Delict. Boa. É mesmo, é mesmo. Este aqui, já marcamos antes de ver. É mesmo Delict, já. Delict. Grande, grande. Tirar bolas em cima dele, é um craque. Ui. Ah, mas não. Quem é o alemão do Tottenham? Ah, não é alemão. Não, hoje, velho. Ah, agora que foi o Iberk. Arsenal, Chelsea, Milan. Não faço ideia. Pô, não faço ideia. A menos que há gente e... Giroud. Como é que é o Arsenal? Ah... De Bruyne. Já, Wolfsburg. Chelsea, Wolfsburg. City. Ali o Genk, a Bélgica. Gigi, 14, 5. Kevin De Bruyne. Jiménez. Jiménez, bobo. Tem que ser, tem que ser. 14, 6. Tem que ser um Atlético. Jiménez? Já, já. Teve. Estou não a ver do Atlético? Ah, já estava a deixar nervoso. Não. Zero pressão. Real, Arsenal, Real. Odegaard. Tem que ser o Odegaard. Não, não está, Aldão. Está no Real. Não, não, não. O 2003. Ai, é bem que se esquece do escândalo. É bem que se esquece. Oh, não. Racing Inter. Voltar. Acho que foi empate agora. Acho que foi empate. Acho que foi exatamente ao mesmo tempo. Acho que agora foi empate. Eu vi Reis. Argentino, Argentino. Voltar. Ai, que dito. Atlético, Chelsea, Atlético. Não há Juventus, não pode ser Morata. Não faço. Saúl. Pois sim. Saúl teve no Chelsea. Ronaldo. Ronaldo. Fou. Ainda estávaste preso na última. Ainda estava a pensar na outra. Vá, vá. Quinzete. Quinzete. Vamos lá. É possível ainda. Nossa, difícil. Difícil. Bayern para Dortmund. Não estou a ver. Bayern para Dortmund. Sul. Bem, a última. Esta é bónus. Não tem resposta. Real Sociedade Atlético. Barça e Atlético outra vez? É o Griezmann. Óbvio. Ai, 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 ai. GG. Ponto para ti nesta pergunta secreta. Mas digam aí no chat se está certo ou não. Eu acho que sim. GG. Olha, 16-7. Primeiro desafio aqui contigo. E já comecei a perder. GG. Bom jogo, bom jogo. Maldinha, digam se acertaram tantas como nós. Siga o Tiago nas redes sociais. Tiago nos 10 no Instagram, no Twitter. É isso. E acompanhem também a Season Competitiva no FIFA. O jogador da Betclicapog. E é isso. Até o próximo episódio do Footpedia. Tchau.